Aqui é onde você concretiza o seu sonho. Já devia onde eu estou? Oi, concurseiros! Estamos de volta com o nosso SSBDS Informa. E hoje eu estou aqui na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, a ESP. Vou mostrar tudo o que a academia proporciona para os profissionais da segurança pública. Responsável pela formação inicial e continuada de profissionais que integram o sistema de segurança pública do Ceará, a ESP foi inaugurada em maio de 2011. De lá para cá, a academia já formou mais de 12 mil profissionais, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos. Desde 2018, cinco turmas de especializações voltadas para a área da segurança pública já foram concluídas. Na sala de aula, os alunos têm acesso a disciplinas com conteúdos sobre sistema de segurança, medicina legal, traumatologia, direitos humanos e muito mais. A qualidade do corpo docente, dos cursos e especialização também merece destaque, já que são formados exclusivamente por professores e especialistas, mestres e doutores. Com uma área total de 60 mil metros quadrados, a ESP conta com 31 salas, 2 auditórios, laboratórios de informática, ambulatório, parque aquático, ginásio polio esportivo, vestiários, refeitório, academias de musculação, campo de futebol e uma linda e nova biblioteca. Livros, revistas, monografias. Aqui na Biblioteca da ESP, você contará com um ambiente adequado para leituras e estudos, com mesas e um acervo disponível para empréstimos. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 17 horas da tarde. Para os novos alunos, exercícios serão essenciais para o desenvolvimento e treinamento das atividades futuras. Para isso, a ESP conta com o setor responsável pela supervisão e gestão das atividades físicas. É o NUEF, o Núcleo de Educação Física. E aí, pessoal? Gostaram do nosso conteúdo? Eu sei que você deve estar ansioso pelo resultado do concurso e eu espero que dê tudo certo. Mas, por enquanto, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de amigos. Nós ficamos por aqui, esperando e torcendo por você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho